Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu falo sobre bebês e crianças e o assunto de hoje é a alimentação da criança entre 1 e 2 anos. Por que a gente vai falar sobre isso? Então, já tem vários vídeos aqui no canal sobre introdução alimentar, sobre alimentação saudável, sobre qualidade da alimentação, já falei diversas vezes pra vocês a importância disso, mas eu percebo que quando os pais têm feito uma introdução alimentar muito legal, realmente priorizando alimentos mais naturais, fazendo o pratinho direitinho, respeitando a sociedade e a vontade da criança, mas quando chega em um maninho bate uma dúvida de já pode comer comida da família, já pode dar doce, o que pode dar pra criança e o leite, qual leite que a gente vai usar com a criança de um maninho? Então eu decidi esclarecer uma coisa pra vocês, trazer nesse vídeo algumas dicas, algumas orientações, porque é importante a gente entender que essa alimentação saudável, essa proposta de uma alimentação de qualidade, qualidade, ela não se restringe à introdução alimentar. É algo que a gente vai manter pro resto da vida da criança. Só que sim, há mudanças que a gente pode fazer e há concessões que a gente pode fazer, mas normalmente eu recomendo que durante esse primeiro ou segundo ano de vida, ainda se mantenha uma alimentação muito baseada na restrição de açúcares, na preferência por alimentos vindos da natureza, por uma refeição mais completa, e que você evite aí os doces e os industrializados. Então o que a gente faz? O que acontece? A primeira dúvida que eu acho que as pessoas têm muito é em relação à alimentação láctea. Então vamos deixar claro aqui que durante esse segundo ano de vida, entre um e dois anos, o leite ainda é um alimento essencial na nutrição da criança. Então por mais que a criança consiga comer, tenha lá as grandes refeições, faça os lanchinhos, ela ainda precisa receber o leite como uma fonte de cálcio, de proteína e de alguns outros micronutrientes. Qual é o leite ideal para a criança entre um e dois anos? Se a criança está em aleitamento materno, continua sendo o leite materno. Gente, o leite materno não muda quando a criança come, ele continua nutrindo a criança. Então se ela vem em aleitamento até um ano, idealmente ela vai permanecer, se for possível para a mãe, claro, ela vai permanecer com o leitamento materno até por volta dos dois aninhos e ela não precisa receber nenhum outro tipo de leite. Isso para o bebê que está em aleitamento materno. Mas e o bebê que usa a fórmula? Muda a fórmula com o maninho? Aí é um drama mesmo, porque existem muitas dúvidas. Vamos pensar que um bebê que usa a fórmula e está usando uma fórmula adequada para a idade, então ele usa uma fórmula dois, uma fórmula de segundo semestre. Quando ele completa o maninho, pelo Guia Alimentar Brasileiro, a recomendação de alimentação para a população brasileira e considerando a maturidade gastrointestinal, a maturidade renal, esse bebê já pode usar o leite de vaca integral. O que é esse leite de vaca integral? O leite que não é fórmula, é o leite comum, leite de caixinha, o leite que vem em pó para diluir, mas que não tem nenhuma regulamentação no sentido de ser uma fórmula. É só leite mesmo, leite puro. Ou quem mora em fazendas vão pensar no leite que vem da vaca mesmo, que é ordenhado ali na fazenda, na zona rural. Essa é uma possibilidade. Porém, hoje a gente já tem muitos estudos que mostram que mesmo na criança, entre um e dois anos, a quantidade de proteína que tem no leite integral, que é esse leite de vaca sem nenhum processamento, ele ainda pode causar uma sobrecarga ao organismo do bebê e está muito associado ao aumento dos índices de obesidade. Então, sim, esse leite ainda tem uma quantidade de proteína maior do que o que seria recomendado para o bebê. Pensando nisso, hoje a gente já tem a possibilidade das fórmulas 3. Elas mudam um pouquinho de nome, mas a composição da fórmula 3 é muito parecida com a fórmula mesmo de um primeiro e segundo semestre, que tem uma regulação da quantidade de proteína e a adição de micronutrientes como o ferro, o DHA, o ara e os pré-bióticos. Então, nutricionalmente falando, para a família que tem essa possibilidade, a melhor opção seria o uso da fórmula 3, mas também não está contraindicado o uso do leite integral quando para a família não é possível usar ali a fórmula 3. Entre o leite integral e a fórmula 3, a gente tem aí à disposição no mercado os compostos lácteos. E aqui eu queria muito, muito chamar a atenção de vocês. Foquem nesta parte, gente, o composto lácteo não é recomendado para crianças entre 1 e 2 anos, na verdade, nem até os 3 aninhos. E por quê? Diferente do leite integral e da fórmula adequada, o composto lácteo segue uma regulamentação da organização de agricultura. A fórmula lácteo é regulamentada pela Anvisa, o composto não. Então, o composto, cada marca pode fazer o composto do jeito que eles quiserem. A única recomendação é que tenha 51% de componente lácteo. Então, na verdade, o composto nem é leite. Ele só tem em torno de 50% de leite realmente. O restante são aditivos e não há nenhuma regulamentação sobre esses aditivos. Então, tem composto lácteo que tem açúcar, composto lácteo que tem botodestrina, que tem sacarose, que tem várias formas de adoçantes, que tem conservantes, que tem vários aditivos que não são adequados para a saúde do bebê. Então, o que eu particularmente recomendo, se for possível para a família, use a fórmula 3. Se não for possível, leite integral. Mas eu não recomendo o uso de composto lácteo. E em relação à comida mesmo, ao pratinho, ao almoço e ao jantar da criança. Com o aninho, a gente sugere que seja transicionado para a refeição da família. O que isso quer dizer? Que a criança vai comer, não precisa mais a família fazer aquela comida separadinha, sem sal, só com temperos naturais. Já pode haver a adição de sal, mas tome muito cuidado aqui. Porque a gente, nós adultos, usamos quantidades de sal muito maiores do que seria o adequado para nós. Imagina para o bebê. Então, quando a gente diz que pode comer a comida da família que tem essa adição de sal, eu sempre abro um alerta para a família que tem que usar quantidades muito pequenas de sal. E continuar preferindo temperar essa comida, essa carne, essa refeição com os temperos naturais. Com alho, cebola, churro verde, as especiarias. E isso dá muito mais sabor ao alimento. Então, é uma forma até de melhorar o hábito alimentar da criança. E comer a comida da família significa comer feijão, arroz, proteína e legumes e verduras. Então, idealmente, esse pratinho da criança do almoço e jantar vai continuar sendo uma refeição completa e nutritiva, vindo de alimentos naturais. Os lanchinhos da criança, a gente recomenda que continue sendo prioritariamente a base de frutas. E, claro, pode ter a adição de sementes, a adição de aveia. Dá para fazer várias receitinhas de bolos, panquecas, muffins, com ingredientes nutritivos que vão compor o lanchinho da manhã e o lanchinho da tarde, às vezes até uma ceia para essa criança. Mas, eu recomendo fortemente que a gente continue não utilizando açúcar, não adoçando os alimentos das crianças, não fazendo a adição do açúcar, respeitando o açúcar natural das frutas, dos nutrientes, inclusive, por exemplo, para fazer bolos usando tâmaras, usando uvas passas, que vão fazer esse processo de adoçar de uma maneira muito mais saudável para a criança. Então, continuemos não utilizando a adição de açúcar. Os sucos, né, que a gente sempre diz que até o maninho a gente não recomenda a oferta de suco, mesmo que naturais. A partir de um maninho, a gente até pode incluir os sucos nos lanchinhos da criança, mas eu continuo recomendando que não se associe a refeição principal, o almoço ou o jantar, com a bebida, né, que a criança não precise tomar o suco junto com essa refeição. Então, esse suco poderia ser um suco natural, até 100 a 120 ml, sem a adição de açúcar. E continuo não recomendando o uso de sucos artificiais para criança, nem sucos de caixinha. E mesmo aqueles sucos que são 100% integral, que são realmente da fruta, da laranja, da uva, eu sempre falo para as famílias terem muito cuidado porque esses sucos são muito calóricos, justamente porque eles precisam de uma grande quantidade de fruta para se chegar ali naquele volume de suco. Então, não é que é proibido, mas é que precisa ter um cuidado aí ao utilizar. Os doces, né, então sorvetes, balas, chocolates, espirulitos, isso aí eu continuo contraindicando. Eu acho que a gente tem que, de novo, né, desmistificar essa ideia de que esses alimentos são comida de criança. Eles não são, eles são alimentos açucarados que vão atrapalhar o paladar das crianças e fazê-las, na verdade, reduzir a aceitação dos alimentos mais saudáveis e tender a ter aquela seletividade alimentar. E essa questão da seletividade é algo também que eu acho super importante chamar a atenção das famílias agora nesta fase de um aninho, porque é muito, muito comum que a criança diminua a aceitação alimentar. Então, os pais ficam imaginando que à medida que a criança vai crescendo, o pratinho vai sempre aumentando de quantidade. E, na verdade, não é isso que acontece. Com um aninho, a criança que às vezes comia um pratinho cheio, começa a comer às vezes metade desse pratinho, ou a recusar, ou a não aceitar algumas partes da alimentação. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque a criança está numa fase de desaceleração do crescimento. Então, lembra que lá no primeiro semestre a criança ganhava em torno de 700 gramas por mês, depois começa a ganhar 500 a 600? Agora, com um aninho, às vezes é 100 gramas por mês. Então, reduz muito esse ganho de peso. Então, a criança não precisa de uma oferta calórica tão grande assim. Ela diminui a necessidade nutricional dela. E isso se reproduz ao aceitar uma quantidade menor de comida. E é nessa hora que a criança aceita menos, que os pais cometem um erro terrível, que é o de compensar as alimentações, que a criança não está fazendo, com leite. Então, às vezes a mãe pensa assim, ah, ele comeu muito pouquinho no almoço, eu vou já dar, uma criança que usa fórmula, eu vou já dar uma mamadeira, porque ele não comeu direito. E isso acaba aumentando a quantidade de leite que a criança recebe, sendo que o nosso objetivo, na verdade, é reduzir a quantidade de leite que a criança recebe. E aí a criança começa a fazer substituições e ficar seletiva. Então, se ela sabe que se ela não comer a comidinha, ela vai ganhar uma mamadeira depois, ela acaba rejeitando mais ainda essa refeição à espera de receber essa alimentação láctea. E aí é que começa uma seletividade, a criança começa a recusar um monte de coisa e a gente entra numa bola de neve de erro alimentar. Então, prestem bastante atenção nisso, gente. Tomem esse cuidado. Se a criança está aceitando menos comida na hora do almoço ou na hora do jantar, está tudo bem. Não precisa completar essa refeição com o leite, com o lanchinho. Às vezes eles dão um danoninho, algum iogurte, algum outro alimento ali para completar. Então, não precisa completar a refeição. A gente precisa continuar respeitando os sinais de saciedade da criança. E é isso. Na verdade, a gente tem que pensar que essa alimentação não muda. A gente precisa continuar focado numa alimentação saudável e equilibrada, até pelo menos os dois aninhos, mas na verdade mentalizem que é para a vida da criança inteira. Então, a criança que tem uma alimentação saudável nesse começo da vida, ela tende a manter uma boa aceitação dessa alimentação mais adequada ali, durante toda a primeira infância e ser uma criança mais saudável.